Vou te dar um papo reto, escuta o que eu vou te falar A ECO vacilou, não quer mais patrocinar Tranquilo, sem neurose, escuta, olha só Bandido caprichado, agora é só andar de ó, 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 ó É o bandido da Okra, né? Vou te dar um papo reto, vou dizer como é que é Olha o tênis, olha a calça, olha a camisa, olha o boné Se você não tá ligado, eu canto e não mito Ó a meia, sem neurose, dá uma olhada no meu cinto O bagulho aqui é sério, escuta, olha só Quem é caprichado agora é só andar de ó, 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 ó Vou te dar um papo reto, vê se deixa de bobeira Dá uma olhada na cintura, dá uma olhada na carteira O bagulho aqui é sério, contigo eu não quero briga É com o Júnior, dá uma olhada na mochila Ó, foi porém, brinfiada, puta Tu não chega aos nossos pés, babalu é vinte e cinco Vem, 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 vem Vou te dar um papo reto, mano vê se me escuta O colibri falou que só bebe a marula Ele é um fiado, é um passadinho neigo Não digo o Brasil, só o uísque Black Nangle Vem, 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 vem Vá com o meu cinto Que a bolete é o... Vem, 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 vem Então tá, então, a afrima é forte E os saranis aquecidou Eu vou te dar um papo reto, fecha atenção Quem aqui não vai ligar só do MC de cão E se mexer com nós E se mexer com nós É um baile do narco Se sumir as corres plantas Hoje você me gostou Então tá, então tá, então tá www.equipepopmusic.net www.equipepopmusic.net